Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Você é linda Você é linda I guess you say What can make me feel this way My girl, my girl Talking about my girl My girl I've got so much fun in the bees and the bees I've got a sweeter song And the birds in the trees Well, I guess you say What can make me feel this way My girl, my girl, my girl Talking about my girl My girl Hey, hey, hey 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey Legenda Adriana Zanotto